Só fazer uma linha até, algum de vocês poderiam até complementar, o que ninguém fala, o Leandro colocou muito bem, não havia muitas opções naquela época, e é o seguinte, também não fosse, não estou defendendo aqui, ah, torturador, não, nada disso, mas se não fossem os militares, haveria um golpe da esquerda também, MR-8, você tinha Franklin Martins, Dilma Rousseff, todo mundo andando com metalhadora na mão e tal, e doidos para tomar o poder. E aí